Olá! Estamos na Pamir, agora a gente está aqui no Tajikistão na rota M41, entre Korog, ou Khorug, como o pessoal fala aqui, até a cidade de Alichur, é a rota norte. É uma rota que é um pouco mais asfaltada, mas é tão bonita quanto as outras rotas, claro que são diferentes, mas é muito bonita. Olha como estamos aqui em volta, olha o visual de hoje. Hoje não fizemos uma quilometragem muito grande, porque estamos fazendo uma adaptação de altitude. Então a gente está fazendo 300 metros, a gente sobe 300 metros de altura por dia mais ou menos, dorme um dia, sobe outros 300 metros, dorme um dia, e assim vai indo. Só ontem que a gente subiu um pouquinho mais, a gente subiu 2.500 e parou na cidade de, antes de ontem, paramos na cidade de Korog, e lá a gente ficou parado alguns dias, porque eu tive giardias, e que é uma infecção intestinal, que a gente vai fazer até um post sobre isso, que pode acometer viajantes em vários lugares, tanto de bike, quanto outros tipos de viajante. A Flavia está fazendo o nosso almoço, nosso dia hoje foi relativamente curto, a gente fez 31 quilômetros e subimos 300 metros, e aí a gente parou. Não vale a pena a gente subir, fazer 60 quilômetros e subir mil metros, e depois chegar em 3.000, 3.100 metros de altitude, não estar muito adaptado e ficar passando mal à noite lá, com náusea ou falta de ar, então a gente está indo mais devagar, a gente está com tempo aqui no Tajikistão também, então a gente está fazendo isso para aproveitar. Esse lugar aqui é muito legal, porque ele lembrou muito a gente da carreteira austral, essa parte aqui ainda tem muito verde, tem as montanhas nevadas em volta, tem essa vegetação meio, meio uma vegetação assim agreste, misturada com arbusto, não tem mais árvores grandes, não venta tanto aqui, e isso que é muito legal, aqui nessa região ainda tem muitos rios, né, e com correnteza forte, são rios que vêm da montanha, então uma água bem gelada, mas uma água bem limpa, e aqui é o rio, aqui embaixo dá para ver o riozinho, a gente vai acampar aqui perto, então água não vai faltar, e uma paisagem bonita também não vai faltar, eu já melhorei das jardias, então vamos conseguir aproveitar melhor aqui esse campo, sem eu ficar indo no matinho toda hora, né. Dei até um emagrecido, acho que eu perdi uns 5 quilos aqui, e aqui é o lugar que a gente está pensando em acampar, aqui tinha uma área mais planinha, a pista ficou lá para trás, então a gente, quem passa ali não consegue ver a gente, e aqui a gente não está nem perto de nenhum vilarejo também, essa região é bem tranquila para acampar, é super seguro, e agora é só esperar a Flavinha terminar de fazer a gororoba de hoje, e vamos ver o que a nossa Masterchef vai preparar. Tchau pessoal! Tchau!